Aquele orelhão ali é um renado, corre de ferro, é fibra. Meu Deus, pessoal da Fonte Nova protestando contra a falta de energia na frente da casa do vereador Richard. Tem nada. Jesus, olha a fumaça. Olha, um fumaceiro que eu nunca vi. Olha uma caralho, agora aumentou, igual o inferno. É, se nós for para o inferno, eu dei. Olha, olha a fumaça, olha a fumaça.